Vem aí, Júlio, César e Juliano de volta! Como se toca a viola, o maracana lotado, embrulhei, pôs na sacola, quando ensinei Belém, como se domina a bola, ensinei Sadão sem ganhar a guerra da vida, mostrei voa e torcida, como se vence a corrida, Já dei nó e pingo d'água, fiz coisas que Deus no perda, quantas vezes eu tirei leite de onça marida? Ensinei o pitangue, o transplante de nariz, queria trocar porrada com o popó, ele não quis, mostrei pro Gianniquini como se beija uma vez. Ensinei Santos do Morro, fazer o K-12-Bis. Construí o Titanic que um dia afundou à toa, eu já socorri um pardo se afogando na lagoa, eu tenho tanto dinheiro que de tanta até enchoa. Que orgulho de ser caipira e seu aqui contém mentira, Deus no céu, que me perdoa. Júlio César e Juliano!